Da hora, né? Viajar no tempo. Oi, pra você que não me conhece, meu nome é Lucas Lira. E o seu não é. E o meu é Bruna, só que não é seu fichinho. E antes de começar o vídeo, já vai aqui embaixo, clica no inscreva-se pra você se inscrever. Porque todo dia... Todo dia sai vídeo aqui no canal. Então você se inscreve pra você estar recebendo aí diariamente os vídeos. E novamente nós vamos jogar o Gênio Quiz. Só que a gente vai jogar o Gênio Quiz 2. A gente deu uma estudada, né? Essa semana passada, pra aperfeiçoar aí a inteligência. O ursinho, preparatório. Diz o dicionário três vezes. Porque eu nem sabia a palavra com acento, como é que pronunciava. Claro, não. Então vamos começar aqui. Boa sorte. Pra nós. Qual a questão foi pulada na versão 1 do jogo? Puta, que pariu. Caralho. Qual a versão? Mas vai errar, velho. Qual a questão, meu Beto? Você sabe ler. Vamos ter que chutar, não lembro. A gente jogou o 1, mas eu não lembro. Põe 19. 19. Boa. Vai lá, dá. Xingué, mas não, pô. Responderá? Sim. Sim. Responderei. Eu não tô entendendo nada. Olha o que que tá no enunciado. Responderá não? Não. Por que não? Eu não tô entendendo. Não. Eu vou pôr não. Não, meu bem. Calma, não é assim. Tem que pensar. O quê? Não tem pensar o quê? Não tem nada no enunciado. Responderá? Responderei. E o não ali, você não tá vendo não? Qual que você quer? Eu vou responder aí. Então vai. Você quer o não? Vamos responder aí, que é a única alternativa diferente, né? Vai. Porque tem o sim, não e o não invertido ali. É, não é isso. Ignora a resposta. É, achei aí. Qual programa foi usado para fazer esse jogo? Eu acho que foi o Paint. Eu sempre falei Paint. Flash? Nem sei. Você não manja disso aqui, né? Eu vou ter que ir pela... Não, vai nesse. Vai no Paint? Aham. Não foi o Paint. Vou no Flash. Então vai. Para onde aponta a seta? É um triângulo, não tá apontando para lugar nenhum. Então, pera aí. A resposta não é nenhuma. Essa roupa. Dá para clicar nele, ó. Clica. Eu acho que ele tá apontando para frente, assim, ó. Então vai, ajuda. Acho. Vai. Não tô entendendo, velho. O que ele quer dizer? Censa. Ô, desgraceira. Oi! Qual o maior... Maiorinha? O S ou essa aqui? Acho que é azul, hein? Opa. Tá para medir, ó. Azul, né? Azul. Time campeão mundial em 83. Vai no Fluminense. Por quê? Porque tá diferente. Tá em cada coisa de uma cor. Não faz sentido. Não confio em mim. Tá, vou lembrar disso na próxima. Acho que é mais fácil ser Grêmio. Então vai, meu bem. Então, você sempre vai contra eu. Escolhe você. Não, vai no Grêmio. Eu vou no Internacional. Faça. Faça. que dobra é essa? Fazer o quê? Vai. Vai tirando, vai tirando. Não clique. Onde estava a resposta da 38 no jogo 1? Isso aqui é zoado. Vamos fazer assim, ó. A, D, 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 N, E o número que dá nesse conto lá. A, D, D, N, A. Cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, um, dois, três, quatro, cinco. Vai. Tá, eu fui nesse. Qual que você falou que era? Esse, né? Tá, já foi esse e esse. Eu vou escolher agora. Vai. Então, é esse, né? Não sei. Pode ser outro uma pegadinha. É a verdade. Então, é esse. Alguns botões ocultos. Achei um aqui. Aí, vai e não é esse. Se tiver mais um, ó. Tem esse aqui. Tem esse aqui. Um desses que é o certo. Com certeza. Qual que você escolhe? Esse de baixo. Boa. Mais 225. Menos 32. É o A195. Peraí. Vamos ver se não tem pegadinha. Porque você tá vendo que tem esse 10 aqui, né? 10 mais 225. 235. Menos 30. 205. Pode ser isso aqui, ó. Tem quem sabe. Tá vendo? Vai no 205. Tá vendo? Parabéns. Você é muito inteligente. Você é inteligente, com certeza. Eu não vou falar. Eu sei que planeta é. Que planeta é esse? Marte. Marte? Não sei não. Não sei não. Odei geografia. Isso é geografia. Você estuda planetas em geografia? É. Onde que eu vou estudar planetas? Ciências. Ciências? É. Não. É sim. Claro que não. Pesquisa. Cadê? Deixa eu ver se... Não é. Tá errado. Ciências! Eu falei de brincadeira. Não, foi só pra o vídeo ficar engraçado. Ah, sei. Tá, mas qual o planeta que você acha? Eu acho que é Marte. Eu acho que não é. Marte? Eu acho que é, não sei. Não, eu falei que achava, não sabia. Não é Mercúrio. A Terra não é, né? Porque a Terra é redonda. Jura? Ah, ela tem alguma coisa em volta dela. Não. Tem. Vai. Vai. Este escudo pertence a qual time? Acho que é Liverpool. Por que que você acha? Porque eu acho que eu não lembro de ver se não é camiseta já de Liverpool. Eu acho que é o Manchester United. É Barcelona. Quer ver que é Barcelona? Ó. Ah, tá muito ruim, velho. Eu lembrei da logo. Camelo não é. Camelo tem dois, não é? Então, Dromedário. Camelo tem dois? É só lembrar da música dos Mamonts. E os camelos que tem as bolas em cima das costas. Dromedário. Que? Não, não. Tá mentira. O que que aconteceu? Se eu clicar e ele der aquilo de novo... Camelo. Não, camelo não. Vai, Dromedário. Ah, porque eu rastei o dedo. Peraí, peraí. Cuidado com o vermelho. Cuidado com o vermelho. O gato come rato. Gato come rato. Como que eu vou levar ele até aqui? Eu tenho que levar o gato ou puxar o rato? Não sei. Gato, cu. Foi no vermelho, meu bem. Mas deu um sem querer. Cuidado com o vermelho. Essa? Vai devagar, meu bem. Se você for lá no vermelho, eu vou ficar muito bravo. Eu não tenho ideia do que é pra fazer. Ah, eu não cacetei mesmo. Eu não tenho que querer fazer. Se tu for no vermelho. O que que você fez? Cliquei no rato, fiquei clicando em cima dele. Zé em Romanos, não existe. Não existe? Eu acho que sim. Você pode até matar o tempo, mas ele ainda vai nem enterrar. Ó, eu prefiro chutar num que eu conheço um pouco. Albert Einstein. Ah, conheço demais. Albert Einstein é da ciência. Newton é da ciência. Platão é um filósofo. Machado de Assis é um escritor. O que eu conheço um pouco é Machado de Assis. Clica logo, vai. Calma, calma. Quantas são as combinações possíveis? Quantas são as combinações possíveis? Ó, uma, duas, três, quatro, seis, sete, oito, nove, dez. Não, mas você fez tudo errado. Não, ó, pra camisa verde você pode usar a bermuda azul ou a bermuda verde. Pra camisa vermelha você pode usar a bermuda azul ou a bermuda verde. É isso que eu fiz. Ou seja, dez combinações. Mas não é isso, porque não tem essa resposta. Só se for aqui, ó. Ó aí, ó. Passe desta. Dá pra clicar aqui. Clique. Não, mas calma. Pode ser pegadinha. Só dá pra clicar na questão. Vai. Será que é isso? Clica. Pera, pera. Vamos lá, ó. Vou contar os de cima primeiro. Três, seis, sete, oito. Beleza. De cima tem oito. Abaixo tem quatro. Ou é 22 ou é 23? 20. Boa. Galera, então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem que a gente continue gravando o Gênio Quiz, é só clicar no gostei aí embaixo. Se vocês quiserem, a gente continua esse mesmo Gênio Quiz. Paramos na questão 20, então no próximo vídeo a gente continua da 21 pra frente. Beleza? Todo dia sai vídeo aqui no canal. E não se esquece de clicar no sininho aqui embaixo. É muito importante também. Então é isso aí. Até o próximo vídeo. É nóis. Tchau, 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 tchau.